Salveiro 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 Com o resto de sábado, mais pra viver Ei, filho da sorte, eu sou Lento, sou pra ver, eu falo Gira a sorte, gira o mundo Falando, deixa girar E das cartas, meu, pode apostar Ei, filho da sorte, eu sou Lento, sou pra ver, eu falo Gira a sorte, gira o mundo Falando, deixa girar E das cartas, meu, pode apostar O Samba, o Samba, o Samba, o Adil Internou a geta dia a dia Vai lá, desde a filosofia E das cartas, meu, pode apostar E das cartas, meu Deus Chegou, meu dia, elas Você chegou, o Lorda de Aérea Que ele, o meu Deus e o nome Que o céu é forte Entendi, minha, na linda dia da manhã O que é o sangue da baixa que vai ao ginçar? É que eu sou malário, mas porque eu queria dar um pouco Só que eu não acredito que não é o seu mal pra mim Eu não vai poder, é que eu sou malário, mas porque eu queria dar um pouco Só que eu não acredito que não é o seu mal pra mim Só que eu não acredito que não é o seu mal pra mim